O Luciano chegando aí também, fazendo agora a live pelo YouTube, eu já fazia antes, sempre ver você pela Twitter, Twitter não, é Twitch, mas o Luciano, eu faço nas duas ao mesmo tempo, já tem o que, uns 3 meses que eu voltei aí pro YouTube, já tem uns 3 meses, eu faço nas duas ao mesmo tempo. Porque eu tô tentando monetizar esse canal, né, eu consegui os meus inscritos, agora falta só o YouTube, né, me dá esse presente de Natal que vocês pediram pra eles me darem, né, a galera que se inscreveu aí, eu quero ver o tanto que eu vou ganhar no YouTube, né, não sei se vai mudar muita coisa não, mas, porque na Twitch eu faço live praticamente de graça. Cara, banir meu Minus, véi, a live é do Minus, o imbecil, como assim você vai banir o Minus? Nossa, o tabloide aqui, nada a ver esse tabloide, ridículo. Ah, deixa eu ver, ele pode usar combinhos de Orfeu? O que que a gente faz? A gente vai usar o Algol também. Aqui a gente vê formações com classe A, além da Juni, e ishi, é Algol, galera. Eu vou ter que fazer um novo vídeo de Algol, um novo vídeo de Algol, porque o Algol tá lindíssimo. O Algol com certeza vai ser interessante também, até talvez contra o Gestalt, eu não sei. Temos que fazer uma listinha do que o Algol pode ser anti-meta, né? Posso te dar um parabéns? Posso te dar um parabéns, né, cara? 1.000, vamos ver se o 1.000 dele tem CR, até hoje eu não enfrentei nem 1.000 com CR. É, o 1.000 dele é com CR, que tem esse tanto de texto aqui, ó, é com CR. Primeira vez que eu tô enfrentando o 1.000 com CR, galera. Vamos tentar petrificar alguém aleatoriamente? Ah, fiquei arrombado. Aí a gente vai... Cara, o Algol pode perder a vez dele de boa. E ela aqui é imune, né, então... Ah, vamos usar o Algol aqui, porque o que o Moshun vai fazer também? O Moshun vai fazer bosta nenhuma, coitado. Oh, será que ele fica imune a violência de Ares? Mas a gente vai descobrir agora se ele fica imune a violência de Ares, galera. Ah, esse 1.000 também vai perder uma vez. É, a violência, ele não é imune a deuses. Descobrimos isso agora. Então, ô, Cícero, eu tenho que dar uma pesquisada, não sei ainda, viu? Só que seriam meus planos. É que eu não tenho muito plano. É que live, eu não invisto tanto em live, né? Aí é muito difícil eu crescer com live por causa disso também. Eu não fico, tipo, live todos os dias. Eu faço lives bem esporádicos. Por exemplo, em um ano, cara, se eu colocar aqui na Twitch, eu acho que eu devo ganhar uns 10, 20 conto por mês na Twitch. Vamos lá. Fiquei o 1.000 bombado. Cara, o 1.000 CR, ele faz muita coisa, viu, Márcio? Ele faz... rouba a vida, né, da minha galera. Ele tem uns ataques agora em mais adversários. Ele causa mais dano em mais adversários, na verdade. Ele fica mais nessa vibe. A última vez, hein? O 1.000 bombado também. O 1.000 bombado também. O 1.000 bombado também. Mas, assim, o 1.000 bombado, eu acho que é isso. O resto, e quando... E ele também transforma mais. Quando ele vai transformar, ele ganha borboletinhas também, né? Acho que você não ganhava borboletinhas, não. Só ativou meu dente, cara. Freezing. O 1.000 bombado. O 1.000 bombado também. O 1.000 bombado também. O 1.000 bombado está todo mundo congelado por esse demônio, desse... Vamos, velho. Pô, você podia petificar, né? Ele causou muitos danos em você, cara. Agora o 1.000 bombado vai arrebentar, hein? Ô, ele tem outra dimensão aqui, hein? Pode cancelar a outra dimensão. Acho que ele não é imune a outra dimensão, não. Ah, mas o 2.000 bombado tem 27.000, velho. Que loucura. Ah, ele causou dano aqui no Ofeu. Olha o Ofeu meio descongelado, causa dano. Ah, ele cancelou a Violência de Ares, né? O outro amigo faleceu. Bem feito, cara. Bem feito o demônio. Vou colocar aqui no... Não há o gol de novo. O problema é que vai ter aquele Camus ali, velho. Aquele Camus ali nada a ver. Agora tá com uma formação de gelo contra a formação de gelo também, né? Com esse 1.000 aí. Ah, sério isso, velho. Nossa Senhora. Tá indo pro turno aqui, cara. Como assim 170.000, velho? Tá absurdo. Ah, flopa esse Camus. Essa resistência de status meu também tá meio que ridícula, hein? Tá meio que ridículo. E é isso. A gente perdeu. E vida segue, né? Ah, deixa eu ver como está o 1.000 dele. E o 1.000 dele nem tá assim... Não tá aqui com nível 5, né? Tô andando pra caramba. Eu não sei se o CR do... Eu acho que se ele tiver sem CR, ele também... Talvez ele... Venceria? Eu acho que se ele tiver sem CR, ele venceria. Eu também. Eu acho que se ele tiver sem CR.